Beleza amigos, hoje é dia 2 de setembro, tá rolando a Expert XP, um evento gigantesco de investimentos aqui em São Paulo. E quem vem pra fazer a maior palestra do evento, Tom Brady, o nosso ídolo, o campeão quarterback de 7 Super Bowls, mais do que qualquer time, e também basicamente o motivo de eu ter começado a gostar de futebol americano. Deu quadros do Tom Brady na parede. Estou indo e o meu sonho é conhecer o cara. Vamos ver o que dá. They tell me that I'm never gonna make it They want me to do something that can make sense They hate when I keep dreaming I'll be famous But I don't give a fuck, come and keep chasing I got all this potential that's deep inside of me But they hate when you're successful cause they try to be They sit there being judgmental because you're trying things And they just want you to settle Life is accomplished without the help of a lot of people and a lot of support And, you know, this conference, this is, you know, this is an amazing conference It took a lot of people to put this on Even an event like this and when it's done, everyone's relieved because, wow, we did it And I think that gives you a lot of confidence Tell me how to live life And these times it feels like nobody's right So I'ma figure out what else we succeed And then invest all of my time into that and proceed I need whatever the hell could make me happy The first ring I won, I gave him a gap Uh, because I, you know, he was the person that supported me And I got the ring and I wanted him to have it And then the other ones, they basically stay in a safe year round And I actually, in a cool way, I'm deciding to, um, when the World Cup was in Qatar last year So I, I, I put them on loan, they had a sports museum there because I wanted people to see them There's nobody on my level, they think that work is too stressful I think that work is essential, the grind is all in your mental And I don't think you understand what I'll go through Just to be in control of my life soon All the negativity, man, I'm immune I don't really need a mask with all I've been through I've been making changes for the ages Five, ten year plans are contagious Fim do Expert XP Vimos a palestra do Tom Brady, foi espetacular Infelizmente não rolou aquele abraço, não rolou o autógrafo na camisa Ele, pelo jeito, chegou bem cedo, foi embora bem cedo também Foi direto Mas a palestra foi sensacional Eu fiquei perto dele Estar perto dele já foi espetacular O cara é incrível, a palestra foi incrível Além de conhecer e encontrar um monte de amigo aqui no evento também Foi muito legal Amigos, infelizmente não rolou o autógrafo Eu trouxe de volta a minha jersey desautografada Ela tá aqui linda Um dia vai ser ainda, um dia vai ser Mas foi sensacional, cara A minha expectativa tava baixa, na real No sentido de que eu ia pra lá pra ver a palestra do meu ídolo, cara Eu tava até vendo aqui, né Olha isso Tem o Funko dele aqui Tem dois quadros dele aqui no escritório Golem Sports Porque o cara é o meu ídolo, assim Ele é o motivo que eu comecei a gostar de futebol americano Ele é o motivo que eu comecei a fazer o canal E isso me trouxe num lugar que eu não imaginava hoje É lógico que eu queria ter dito tudo isso pra ele Mas ele é concorrido Um dia, um dia vai rolar De qualquer forma, ver ele falando Ver ele falando sobre a carreira dele Mas também sobre como ele vê Foco, motivação, ansiedade Que é um assunto que eu sempre me interesso muito Foi muito legal, cara Foi espetacular, assim Eu vi a entrevista, a palestra de algumas pessoas bem legais ali na XP E bem grandes também, né Teve primeiro-ministro, ex-primeiro-ministro inglês Teve governadores Teve o Steve Wozniak, um dos fundadores da Apple e tal E nada chegou perto do clima que o Brady trouxe, assim Então, todo mundo veio abaixo, assim Foi uma loucura de um jeito que eu não esperava Eu sinceramente não esperava Mas foi muito legal Foi um privilégio muito grande estar ali na primeira fila vendo o cara Trocamos os olhares Eu digo isso, assim Trocamos os olhares Eu tava com a minha camiseta, tipo Assino aqui E não rolou Não virou Tudo bem, tá tudo certo Mas, cara, foi muito bacana porque É lógico, a gente que é muito fanático pelo Brady Já viu ele contar algumas histórias Mil vezes, né Falar sobre superação Sobre trabalho em equipe e tudo mais A Glenda Kozlovski Foi a mediadora do evento Junto com o presidente O CEO do Banco XP E eles perguntaram pro Brady Sobre algumas coisas do passado Questão de ser draftado na escolha 199 De sexta rodada Ele contou sobre não estar Não ser titular Depois ele se tornar titular Quando o Drew Bledsoe machucou e tudo mais Essas histórias a gente já conhece Não deixa menos impressionante de ouvi-las ao vivo Inclusive aquela história De que o Robert Kraft sempre fala, né De que o Brady apertou a mão dele e falou Eu sou a melhor decisão que essa organização já fez E o Brady fala Cara, esse não sou eu Eu não falo bem assim O que eu lembro de ter dito na verdade é Você não vai se arrepender E foi meio que isso Mas a história do Robert Kraft é mais divertida Então fica ela mesmo Mas cara É muito louco assim Porque O Tom Brady é um cara idealizado Por todos nós, né É um cara que a gente sempre viu jogar Por muito tempo Aí o cara parou, né Mas então ele ainda Segmentou ainda mais esse negócio de lenta Lenda Cimentou ainda mais esse negócio de lenda E aí vê o cara ali ao vivo E aí você pensa Pô, esse é o cara Que tava em tantos jogos que eu vi, tá ligado Esse é o cara que Tava lá com a roupa de super-herói dele Capacete, ombreira, camisa dos peitos Desculpa, pra mim na fase dos Buccaneers Não existe Ele com a camisa dos Patriots e tudo mais E fazendo passe pra No começo Troy Brown Marshall Falk E depois Wes Welker E depois Gronk E Edelman e tudo mais É... Esse é o cara, sabe Ele tava ali na minha frente O conjunto de tudo isso tava ali É... O cara que ganhou sete Super Bowls Mais do que qualquer franquia na NFL O cara que mudou tudo Em termos de longevidade Em termos de talento Em termos de habilidade Em termos de dedicação principalmente Então, gosto muito do cara Sou muito fã É... E foi uma oportunidade muito legal A Expert XP também De conhecer pessoas que eu só conhecia pela internet E rever grandes amigos também Então, fique ligado Vai ter muita coisa ainda Na RedeTV a gente vai passar E foi muito legal que isso rolou Uma semana antes da temporada começar Porque vai começar loucura agora Então, vem com a gente, cara Vem com a gente Esse vídeo aqui é especial Por causa da Expert XP Por causa do fato De eu quase Conhecer pessoalmente Tom Brady Mas vai Literalmente eu conheci Vai Podemos dizer isso? Podemos Meus amigos Deixa o like aí, tá Se inscreve E vem com a gente Nessa temporada Que vai ser animal Beijo Tchau 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 Tchau